A polícia belga prendeu nesta quarta-feira, após uma operação policial de várias horas no centro de Bruxelas, um homem suspeito de carregar explosivos. Na verdade, ele era um estudante que examinava as radiações no centro da cidade, de acordo com vários meios de comunicação da Bélgica. A polícia realizou uma operação enorme no centro da capital belga depois de um guarda de segurança detectar o suposto homem-bomba, que vestia um casaco de onde saiam cabos. Os policiais chegaram ao local e pediram que o indivíduo abrisse a jaqueta e, quando viram o cinto do qual saiam cabos, reforços foram solicitados pelos agentes que recuaram imediatamente. As forças de segurança isolaram as ruas próximas e evacuaram uma biblioteca e várias lojas. Vários militares e bombeiros foram encaminhados ao centro junto a um forte dispositivo policial. A circulação de metrô foi afetada e várias linhas de ônibus não circularam ao redor da região.